E salve, salve suas lendas, salve, salve seus mitos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E bom rapaziada, já chega se inscrevendo se não for inscrito, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal E metralha o dedo no like, pois like nem agulha, então pode apertar a vontade que não fura Bom rapaziada, o conteúdo de hoje, mano, é falando sobre o novo hack ainda da eliminação, beleza rapaziada? O vídeo vai ser muito rápido aqui, beleza tropa? Vai ser algumas explicações aqui, mano, de um influenciador aqui da guilda, beleza? Um influenciador aqui da GG Pro, ele explicou algumas coisas lá, mano, que ele já mandou pra Garena e tal e tá esperando a resposta E vai ter vídeo também lá no canal dele, o link vai tá na descrição, beleza rapaziada? Deixa eu só entrar aqui na guilda, mano, que eu vou tá mostrando pra vocês quem é esse influenciador, beleza? Ele faz vídeo aí também na Boiá, beleza tropa? E faz vídeo no canal, canal de notícias, algumas coisas, né? Que ele traz aí de novas atualizações da Free Fire e tal, beleza rapaziada? Bom rapaziada, o membro é esse aqui, mano, é o GG Denha, beleza rapaziada? Ele traz várias notícias aí, mano, como eu já falei, o link do canal dele vai tá aí na descrição, beleza rapaziada? Então vocês dão uma passadinha lá, mano Bom rapaziada, então mano, sem mais enrolação, né tropa? Esse hack aí, mano, tá muito horrível, tá ligado? A gente não pode jogar Vou provar pra vocês aqui, mano, que já tem um dia que eu não jogo, beleza rapaziada? E aconselho vocês não jogarem, beleza rapaziada? Sem mais enrolação aí, tropinha, fiquem com o vídeo aí e confira tudo direitinho, beleza? Olá tropa, boa noite Tem muita gente, mano, pedindo pra eu comentar sobre o hack Mas o que eu posso passar pra vocês até agora é que o seguinte, mano Eu passei isso pra Garena já tem bem umas 3 horas, mano Quando eu recebi esse vídeo à tarde, eu passei pra Garena e eles já enviaram lá pra China Então eles já estão bem cientes de tudo isso que tá acontecendo e já estão tomando as medidas aí Eu acho que eles vão fazer alguma nota, algo do tipo E se tiver alguma informação pra gente passar pra vocês, tá tudo no canal amanhã Então fica ligado, tamo junto, tropa Tem muita gente vindo aqui no meu PV, mano, mandar mensagem que tá com medo de jogar Se eu fosse vocês, não jogava por agora, esperava a Garena lançar uma nota, algo do tipo Ou então jogava o modo clássico, mano Se você entrar na conta, não tem como você ser banido, pega hack, algo desse tipo Mas a atualização já tá saindo dia 3 E dia 3 a Garena prometeu aí, manda esses hacks de uma vez por toda do Free Fire E também, tropinha, nem falamos muito sobre o calendário Tem tudo lá, mano, a barba tá de volta e tem muito mais Então arrasta pra cima e confere o vídeo lá que tá brabo Tropa, também tô recebendo muita mensagem pessoal falando que levou ban Se você levou ban realmente por isso, por esse problema desse novo hack aí A Garena vai resolucionar tudo, mano Guarda os prints que você tem, guarda as provas aí Fica tranquilo que eu tenho certeza que a conta de vocês vai voltar Não tenho nenhuma dúvida sobre isso E também, mano, tem a questão de que todo jogo tem um backup, mano Então a partir da hora que começou esse problema do hack aí Eles podem, eu acho que, só restaurar E fica tudo certo, então fica tranquilo aí Bom, rapaziada, como vocês viram aí no vídeo, né, mano As coisas que eles falaram, beleza E bom, rapaziadinha, como vocês viram aí no vídeo, né, mano Escutem bem as coisas que ele falou, beleza, rapaziada Acompanha ele lá no Instagram, mano Que é pra vocês ficarem por dentro de tudo, beleza Ele lá também solta código, beleza E, velho, se você gostou do vídeo, mano Deixa o like, se inscreve no canal É nóis, tamo junto, tropinha E, ó, coraçãozinho pra vocês, aí Amo todos vocês, é nóis e fui E, ó, coraçãozinho pra vocês